E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje eu trouxe esse livro aqui, que é um livro recheado de desenhos lindos. Deixa eu até dar uma ajustadinha aqui na minha câmera. Gente, esse livro é recheado de desenhos lindos. É um livro aqui que fala que ele tem flores e animais. O autor chama Zianzong Lu Naiko. E eu vou mostrar aqui para vocês, página por página, porque esse livro aqui traz desenhos lindos, ricos em detalhes. E vale super a pena para quem gosta de livros de colorir japoneses, orientais. Porque esse livro aqui, sem dúvidas, eu indico assim, porque ele tem desenhos lindos. Eu dei aqui uma paginada nos desenhos que tem e, gente, eu fiquei apaixonado. Então, vou mostrar aqui com vocês. Começando aqui, né, que fala que é um livro que ele tem bastante flores e animais silvestres. A folha, deixa eu ver aqui, a folha é uma folha grossinha. Então, dá assim para a gente construir camadas. Dá para a gente dar, assim, uma leve aquarelada, viu? Não dá para, tipo, aquarelar ali com um pincel muito molhado. Mas dá para dar uma leve aquarelada, que eu acho que a folha aguenta. Porque ela é uma folha, assim, grossinha. Até que é grossinha. Bom, aqui na mensagem do autor, diz o seguinte. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Havia uma chave misteriosa que aparecia uma vez, poucas vezes por ano. É uma chave importante que ela é necessária para abrir a porta de um determinado lugar. O local, esse local, ele fica no meio da floresta. Então, os animais, eles demoram para carregar a chave da porta, enquanto eles aproveitam a mudança das estações. Então, essa chave, ela surge ali na floresta. E esses animais, eles vão carregando aí essa chave até a porta. E com o decorrer do tempo, né? Que eles vão carregando essa chavinha, vão surgindo ali as estações do ano. E nesse livro, tem um gatinho brincando em um jardim tranquilo de primavera. Hortências e grama de verão flutuando na superfície da água. Tem um guaxinim comemorando a colheita do outono. Esse livro, ele é rechado de luzes fantásticas, iluminando uma igreja de inverno. E lindas cores dão a vida às plantas e aos animais silvestres que vivem livremente pela floresta. Quando você chega na porta e coloca a chave, o teu coração será cativado pela visão misteriosa e mística que se desenrola diante dos teus olhos. Ai, que lindo! Que mensagem linda! Nossa, eu amei! Amei, 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 amei! Então, eu vou mostrar aqui com vocês, página por página. Desse livro maravilhoso. Começando aqui, ó. Já começam os pássaros aqui com as chaves. O gatinho. Ó, o pássaro carregando a chave. E aí, os patinhos. Ó, o coelhinho, que fofo. Ai, os periquitinho. As borboletas. Ai, aqui são os cartõezinhos. São os postais, é... Selos postais. Meu Deus, gente. Tá tendo jogo aqui e os vizinhos daqui. Meu Deus do céu. Parece um bando de doido. Ai, meu Deus. Mas, enfim. Ignorem a gritaria desse povo. Olha, gente. Flores. Ah, e aqui é um lago. Ó, os peixinhos aqui. Ai, o esquilinho. Nossa, gente. Esses livros japoneses são um vício, né? Dá vontade de comprar mais e mais e mais. Meu carrinho na Amazon tá cheio. Só esperando uma oportunidade pra... Pra eu poder finalizar e comprar. Olha esse fundo do mar. Que lindo. Oi, cachorrinho. Oi, meu Deus. Que coisa fofa. Tucanos. Olha, os cogumelos. Um... É... Um oriço. Um porquinho espinho, né? Frutas. Ai, gente. Eu preciso aprender a colorir frutas. Olha esse gatinho. Que coisa linda. É fantasiado de Halloween. É um guaxininho. É um guaxininho. O cisne. Olha o gato de coroa de rei. Oi, gente. Os cervos de Natal. A árvore de Natal com os anjinhos. Ó, parece o cachorro da... Da rainha Elizabeth II. Ai. Lhama. Ovelhinha. Os esquilhinhas. Ah, e aqui eles já estão chegando na porta. Já quero ver o que que tem... Olha! Que legal. Por trás da porta. Tem um portal... Para uma outra dimensão. Nossa. É uma coisa meio mística, né? Um portal paraíso, será? Para o além da vida. Ó. Ó. Obrigado. Ai, gente, que lindo. Que lindo, 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 lindo. Eu amei. Deixa eu ver aqui essa mensagem. Se fala o que realmente é aqui atrás dessa porta. Nossa, gente, tô com uma tosse, meu Deus. Os animais, eles chegam a um edifício misterioso, repleto de flores coloridas e lindas. Na frente dos animais, vestidos com as suas próprias roupas, tem muitos doces, chá, fruta. E tem um jardim cheio de doces, um jardim com um aroma muito gostoso, doces, músicas e um lindo banquete. Ele está sendo realizado. O tempo divertido passou rapidamente e, antes que eu percebesse, a chave havia voltado para dentro do livro. A chave secreta ficará adormecida por vários anos e, um dia, atraída pelo cheiro da primavera, reaparecerá. Ai, que lindo! Ai, aqui tem... É, uns cartões postais. Olha, que legal! Olha, vem uns cartões postais que dá para a gente recortar aqui. Ai, gente, eu amei. É muito lindo. É muito lindo. Olha aqui, é meio... É meio... Platificada. Lindo, 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 lindo! E aí, gente? O que é que vocês acharão desse livro? Vale a pena ou não vale, hein? Já deixa aqui nos comentários o que vocês acharão desse livro. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. E tchau!